O que você conhece tão bem, eu fiz de jornalista, foi muito elogiado no Diário Carioca. Esse patrimônio aqui é meu, seria do seu, também o maior do seu, já que aquele demônio vai passar uns bons anos para exigir a verdade. Eu te amei para assumir o jornal porque eu não tenho nada disso aqui. Até já tratei com a Avon para começar a trabalhar na transmissão de arte. Então, você aceita assumir o jornal? Tchau. 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 Eu não sei com as coisas, Marcelino. É, não adianta? Eu não sei, então, é uma ideia. Se a senhora quiser, eu posso mandar para a produção. Você está feliz que eu perdi o Marcelino, não tá? Olha, meu nome é meu nome. Eu não sou mulher do meu filho. E a senhora sabe muito bem. Eu estou muito feliz que o Marcelino voltou para os pais e para os vovôs que tanto amam ela da maldade. E que também estava sentindo uma falta danada de ninguém. Eu também estou sentindo falta dele. Perdi tudo, minha irmã. Eu perdi a presidência do hotel, perdi o meu marido. Mas o que mais me dói... Foi ter perdido o Marcelino. E... Eu sabia que a senhora mostrava tanto a menina assim. De verdade. Eu também não sabia que eu gostava tanto. Eu não sabia. Mas eu gosto. Eu gosto muito e eu vou gostar para o resto da minha vida. Nossa, ele não foi... A única pessoa que esperou um pouco comigo de verdade. Foi... Foi a única pessoa que me ouviu com compaixão. Com paixão pura e verdadeira. Não me dá muito a volta mesmo. O menino ficava tão... Redante, tão garmoso com esse traje. Não me dá muito a volta mesmo. Não me dá muito a volta mesmo. Meu amigo... Você vai realmente ver o... Nossa, o Senhor... Você não calcula... A falta... Que você fez para todos nós... Durante todos esses anos. Que eu saiba... Algum protesto feminino... Não é algo inédito nessa cidade. Minha coisa está tomando uma proporção gigante, gente. Eu mesmo já fiz a minha contribuição... Com os colchonetes, as tendas... Os cobertores lá do hotel... Ah, que bom, Maria. O João, o Donato e o Luiz também foram apoiar a causa. Eu acredito que ninguém... Eu concordo com essa prisão... Eu concordo com essa prisão... Estava fúrgica de Dona Trans... Ah... O... Sabe o que mais tem impressionado... Percebera... A mudança da Dona Trans... Da de um tempo pra cá... Não sei... Ela tem tido umas atitudes mais humanas... Sabe? Ajudou na maternidade total... E o seu papo disse também... Que sem eu... Eles não teriam conseguido essa turma na turma da escola? Não, não. A dona Cândida... É uma mulher enorme... Escolhida atrás, ó... E o homenzinho que tem nem do que lhe 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 lhe. É sempre tempo de perdoar e ser a referência dele... Que ela nos merecia ser presa logo agora... Ué... Mas tem um cambimento... O prefeito mandar prender a própria esposa... Ah... Viva o seu mulher... Vamos pôr o assunto... Tá muito... Tocas... Tá... Quando não tinha... Eu já diz que não tinha... Um... 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 Quando uma criança haja sido dessa maneira como uma criação, os mais belos dizem, se sua boca virar uma faca, cortará os seus rabos. E o que sabemos? Porque a pemosia matou o salmichado. Papai, ouça que o dono está dizendo, daqui a pouco só temos o que fazer, precisa se alimentar. Agora, irmão, o que? Estou na chica, está aí fora. Não, mas Deus do céu, o que essa mulher está fazendo aqui? Não, mas agora eu vou falar. Mas espera, a gente tem que esconder o irmão Toledo, mas é o que você vai fazer agora. Você precisa de um comitê, você não vai botar, não vai botar, não vai botar o que está acontecendo aqui, não vai botar, 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 não vai botar. Eu venho trazer as sopinhas do Marcelino, que estavam lá em casa. Mas na verdade, percebendo, eu venho porque eu estou morrendo de saudade dele. Eu tenho esse direito. Eu estou indo morar no hotel, em quartinho dos funcionários. Eu não vou ficar morando sob o mistério que o senhor, depois do que você fez com a minha mãe. Eu tenho uma arma, me marca, me marca, me marca, se não quiser levar o chapa não, não vai errar, você vai mandar tirar a gente a foto? Ninguém sai daqui, ninguém sai daqui. Paldita, descançada. Paldita, descançada. Paldita, descançada. RBS Notícias RBS Notícias RBS Notícias RBS Notícias RBS Notícias RBS Notícias